Salve, salve rapaziada, quem fala com vocês é o Wolfs. Hoje é dia da gente reagir ao Imshark, novo player aí da equipe da Wolfs, que conseguiu aparentemente fazer uma partida bizarra de KRM, vocês sabem o quanto a KRM é forte lá na região asiática, então hoje a gente vai trazer aqui pra vocês, vamos lá, jogo na sua telinha. Eu achei que estava sem áudio, mas está com áudio, então espero que agora esteja tudo certo, acredito eu que todos os sons aí já estejam suaves, lembrando que essa partida veio direto do Bilibili, que é a plataforma aí que a galera utiliza do lado de lá. Cara, ele fez 85 kills, eu tô aqui pra reagir, hoje eu não vou analisar, até porque é Nuketown também, né, então não vou analisar, eu quero só ver realmente como é o novo player. É um jogador que é considerado talento, né, então ele é novo, acho que tem 18 anos, pelo que a gente entendeu. Mas, mano, pelo que eu já estou notando, não se parece com o estilo que a gente vê por aqui não, mano. Cacete, esse moleque tá puro? Obviamente tá puro, né, entrou na Wolves, ele não seria hack nem nada, isso aqui é ranqueada, tá, não é casual, caso tenha qualquer tipo de dúvida. Mas, mano, eu não sei se aí pode ser de outro jogo, ou até efeito de giroscópio, que eu também não sei se ele usa, seja num tão sentido, tipo, que ele sobe a mira como se fosse um capa do Free Fire, ou não, viajando. Comenta aqui embaixo se você sentiu isso também, que eu quero saber se realmente foi o caso. Porque tô curioso, neste caso, tá, tô bem curioso pra saber se é essa parada. Mas o fato de ser um KRM já muda bastante, né, cara, é difícil a gente ter um estilo de player que consiga em alto nível jogar de KRM. Mas tá vendo, mano, a mira dele faz, tipo, um toque me voe, em última instância, tá ligado? Não sei se essa impressão é real, usa seringa também, a rede tá bem limpona, mas usa seringa também, de estilo de jogo. Agora deu uma pinada legal, né? Agora deu uma pinada bacana. Mas é o novo talento, né, do pessoal da Wolves. Nova galera aí que chega da Wolves, ele considerado por muitos aí um dos melhores jogadores jovens da região da China. Definitivamente joga muito bem, mano. Eu gostei da move dele, mas, por exemplo, a gente não viu ele dando o dropshot até agora, né? A gente não viu ele dando o dropshot até agora. O carrinho eu vou passar um pano. O carrinho eu vou passar um pano porque é ranqueada e tudo bem. Nossa, essa bang com skin, ela sempre me destrói, mano. Tá. Dois, três. É, ele é bem diferente, mano. O cara é diferente. Talvez, eu não sei se dá pra fazer isso em competitivo. Mas esse slide meio estilingue, que ele slida pra um lado e volta pro outro, é uma das moves mais difíceis que tem pra fazer, mano. É tipo slide pra trás, tá ligado? É muito difícil de você fazer slide pra trás. Você tem que estar muito bem na move. Ele se põe pouco em situações onde ele não consegue matar de R9. Por mais que... De KRM, perdão. Por mais que essa arma, pra mim, ela simplesmente não funciona. Ela só funciona na mão dos caras. Inclusive, mano, no Brasil você joga bem com essa arma, meus parabéns. É muito bom. Ele tá com 23 kills agora, mas o título me prometeu um nuke. Eu não assisti a gameplay antes, tá? Então, a gente... Se não tiver um nuke aqui, mano, desculpa o clickbait, mas é culpa do vídeo. É culpa do vídeo do meu mano lá. A YM Shark, o famoso tubarão. Será que a gente vai ter um novo tubarão chinês? Cara, pior que a ranqueada de lá também é movimentada pra cacete, né? Por mais que seja lendário aqui, mais de 5 mil pontos pelo título. Cara, a galera corre, hein? Nossa, mamãe do céu. O pessoal aqui corre demais. Que isso? Velocidade do bagulho é simplesmente bizarro. E a luz tá começando a piscar aqui. Espero que seja apenas um... Um pequeno problema. Já tô começando a ficar em choque. Mas vamos ver se ele vai continuar. Eu ainda não vi o streak pra nuke, mano. Talvez seja agora por conta da avançada. Não dá pra saber quanto do sério de pontuação ele tá, mas ele tá pra segundo, hein? Só pegou o carrinho. Mas pelo menos até agora... Tá, mano. Eu acho que o grande diferencial pra o que a gente tem por aqui, talvez seja o nível da ranqueada, óbvio. Mas também essa, pô, essa slideada, essa... Essa move de xilingue, como eu falei dele, é muito boa, mano. E o moleque não para também, né? É só correria, mano. O moleque simplesmente não para. O que que é isso? Não sei se usa giro, mas se usar, mano... Não chega aos 30. Olha essa aqui! O que é isso? Aí, o dropshot que a gente comentou... Retiro tudo que eu falei, mano. Nossa! É, ele ativou o modo sério aqui. Aqui ele ativou o modo sério totalmente, mano. Pô, o que que é isso, cara? Ele não erra tiro, é isso mesmo? Ele realmente não erra tiros? É algo padrão dele? Cacete! Mano, ele entrou... Ah, ele meteu o louco também, né? Entrou no spawn trap, mano, de maluco. Pô, já vai chamar o dele, hein? Caceta, moleque. É, você tem que ser, mano... Você tem que estar muito confiante. Papo reto. Você tem que estar muito confiante para lançar um desse. Ele nem atira. Ele está só tentando fazer spawn trap, ó. Conversa de um lado, conversa do outro. Mas é só tentando fazer spawn trap, mano. Que bizarro. Pô, e é jump shot, é drop shot, é tudo shot. Você está louco, filho. Olha isso. Pô, ele quebra a câmera... Nossa! Ele quebra a câmera dos caras, tá ligado? Ele vem para um lado, vem para o outro, mano. E ele só assusta. Eu não vi quantas kills ele está até agora, mas... Com certeza já está para lá de 60, 60, 70 kills. Ainda teve o nuque, né? E não deve faltar muita coisa para acabar. Por mais que tenha o logo do Bilibili ali em cima. Não... Não dá para ver. Mas tem mulher que está matando bastante ele também. O bagulho é meio elas por elas, tá ligado? Pô, Magic... Ah, que isso? Olha essa sequência, mano. Pô, tem algum KRM que joga assim no Brasil? Mesmo que seja ranqueado ou algo do gênero. Olha, mano, essa flicada dele parece que o cara está rardando de sniper, cara. Esse carrinho foi péssimo. Mas parece que o cara está flicando de sniper. Ele rarda de um lado, rarda do outro. É bizarro. Tipo, ele atira movendo, mano. Tipo, a mira está aqui e ele faz assim, ó. Vum! E ele atira durante esse movimento. Cacete! É nasce, seringa, granada e tiro. Olha lá. Tipo, ele treme um pouco a tela, mas, mano, ele treme a tela com objetivo, tá ligado? Eu acho que é uma diferença que a gente pode ter da galera que é mais crackage aqui. Por mais que aqui não seja uma cultura tão grande e você sair tremendo a tela que não dó dói. Isso é mais dózante. Mas já dá pra entender por que a Wolves chamou, né? Já dá pra entender porque... Ah, se ele matar esse cara, ele é gênio. Ah, que é isso. Ele é gênio e o cara é muito ruim. Mas já dá pra entender por que a Wolves chamou, né? A Wolves aqui, mano, não foi boba nem nada. Cara, comenta aqui embaixo qual é a 12 que você usaria tirando a R9. Se você iria pra KRM ou se você iria pra outra. Eu sou muito fã da Argos. Por mais que a Argos seja banida hoje em dia, no competitivo, né? Eu sou muito fã da Argos, mano. Muito, muito, muito fã da Argos. Mas a KRM vale, né? Tem esse detalhe também. Pô, essa velocidade dele eu acho que é o que mata a galera, pô. Ele é muito rápido. É tipo assim, tudo parece que tá na velocidade 2x, tá ligado? Ele tem uma boa leitura de encurtar a distância pra cima de todo mundo. Então ele quase nunca tá na desvantagem, tá ligado? Quase nunca ele tá na desvantagem, meio bizarro. Parando pra olhar assim, meio bizarro. A granada que ele tá não é granada normal? É granada de impacto? Ou ele tá conseguindo cozinhar essa granada e não tô vendo? Olha isso, tipo, a movimentação de tiro dele é muito exótica, mano. Que cara estranho. Tipo, até pra clicar a tela ele me lembra um pouco de um vídeo viral que tem do Faker. Que ele fica dando alt-tab enquanto ele tá no meio da paixinha do Mundial. É uma galera meio, meio, mano... Velocidade e poucas ideias, tá ligado? Galera de China e afins. Que doideira. Que doideira, mano. Olha isso. Agora ele entrou no famoso Death Trick, né? Que tem também, tá? Acontece também o Death Trick. Aí a arma demorar três balas pra poder matar também é o ápice da sacanagem. Aí realmente... Mas o time dele também não fica muito pra trás, não, mano. Ele também faz muito Spawn Trap, né? Muito, muito, muito Spawn Trap. O padrão que a gente já tem entre nós. Mas aí o time dele começou a matar muito e ele parou de matar. Então só tem série de pontuação, só tem a galera que tá tentando focar HP agora. Então aí mata um HP e mete o pé. Pior que a poxa tá pra acabar. Ele vai perder isso aqui? Mata o 85 e perco? Pode ser também, né? Será que testar essa classe dá bom? Vocês querem que eu teste essa classe? Comenta aí embaixo se vocês querem que eu teste essa classe. Fiquei curioso agora. Hum... Ah, ele matou ainda. Bizarro. Bizarro, bizarro, bizarro. Ah, que isso? Ah, isso aqui não existe. Isso aqui não existe, mano. Essa última aplicada aqui não existe, cara. Pô, e pior que a queima-roupa ele acerta, atira, mesmo assim a arma não mata às vezes, né? Bizarro. Aí o avançado, né? Que é pra acabar com o caixão dos caras. E ele vai conseguir fechar o bagulho aqui. Eu acho que ele tá usando granada de impacto mesmo. Ele vai conseguir fechar o bagulho aqui, mano, no ápice. Porque tem uma galera na frente dele, ó. Um, dois. O terceiro não veio porque era C4. Mas aí, GG. Que que é isso, rapaziada? Isso é que é move e isso é que é confiança de Carrinho. Você curtiu, mano? Você acha que o Imexarco pode surpreender no competitivo? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Eu sou o Wolfs, narrador profissional e produtor de conteúdo. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal, que é muito importante. E comenta aqui a sua opinião. Se você quiser se tornar membro aqui do canal, a partir de R$ 2,99, você também se torna membro aqui do canal. Então, fica aqui embaixo a sugestão. Vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.